Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. O homem confessou ter decapitado e enterrado a cunhada no Tarumã, zona oeste da capital. Para a polícia, o crime foi passional. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, Wilson Conceição da Silva, de 24 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na tarde de ontem. Ele é suspeito de decapitar e enterrar o corpo da cunhada, de 27 anos, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ele confessou à polícia que era apaixonado pela cunhada e a assediava, mas que ela não aguentou os abusos e denunciou para o esposo e os filhos. Foi então que ela foi sequestrada e levada para um matagal e lá foi executada e enterrada. A polícia conseguiu encontrar o corpo da mulher que estava em um matagal, no bairro Tarumã. Foi um vigilante que achou o corpo. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. O suspeito se encontra na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves para o Boletim Tempo. A polícia apresentou, nesta segunda-feira, padrasto e mãe de um bebê que foi violentado e torturado no Mauazinho, Zona Leste da capital. Essas fotos mostram marcas de mordidas no corpo do menino. Por causa dos maus tratos, o bebê foi parar no hospital. Foi a mãe da criança que a levou para o pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste. Ao ser questionada pelos médicos o que havia acontecido, ela disse que o bebê tinha caído. Mas a versão não foi convincente e a equipe médica decidiu acionar a polícia. É que além das mordidas, o bebê tinha sinais de agressões nos órgãos genitais. Depois de investigar o caso, a polícia descobriu que a criança foi violentada pelo padrasto, um adolescente de 17 anos. Eles saíram, é o que consta, né, voltaram, ficaram até uma hora da manhã com essa criança no carrinho, consumindo bebida alcoólica. E ele afirma que consumiu entorpecente. E eles voltaram para casa, esse bebê dormiu entre os dois. E durante a madrugada, a sessão de tortura foi durante a madrugada. Afirmam que ele estava, na verdade, com ciúmes da mãe, porque a mãe ganhou uma festa surpresa dos amigos. E que, em razão disso, havia descontado toda a sua raiva nesse bebê de um ano e três meses. Tanto ele quanto a mãe do bebê, que tem 22 anos, foram apresentados na delegacia geral. Mas sem mostrar o rosto, para preservar a identidade do menino. A mãe do bebê foi presa por omissão. A mãe também foi flagranteada pela tortura na forma omissiva, em razão de não ter socorrido essa criança, mesmo com os choros da criança. O adolescente deve cumprir medidas socioeducativas. Já a mãe da criança foi levada à cadeia pública. O bebê está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar e corre riscos de ter sequelas por causa dos maus-tratos. Essa criança agora voltou a ser internada para que passe para a avaliação do especialista, porque corre o risco de amputação peniana. E ontem teve futebol na Arena Amadeu Teixeira. Foi a final do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20. Tuna Luso enfrentou o recanto da criança e o jogo foi acirrado. A decisão. Tuna Luso e recanto da criança. A maior rivalidade do futsal da categoria júnior. A Tuna, única equipe invicta da competição. E o recanto, na luta pelo tricampeonato. Jogadas ensaiadas nos dois times. Tuna começa a atacar. Felipe, o camisa 5, marca o primeiro gol para o Tuna Luso. Os ataques não pararam em nenhum instante. O recanto vai para cima, começando a se preocupar. No vacilo da zaga do time adversário, Tuna Luso aproveita, Eduardo toca para Gustavo e é gol. Os jogadores do recanto pareciam estar apreensivos, já com os dois gols do Verdão logo no primeiro tempo. E em mais um vacilo da zaga, Rodriguinho faz mais um 3 a 0. Quando tudo parecia que ia ficar nos 3 a 0 no finzinho do primeiro tempo, opa, lá vem o quarto gol para fora. No segundo tempo, o recanto já tenta correr atrás do prejuízo, mas nada parece acontecer. Até que eles tentam, mas a partida estava complicada. Tuna Luso na defensiva, querendo mais um golzinho só para garantir. Pois é, e Rodrigu representou mais uma vez. 4 a 0 para o Tuna. E não teve nem tempo para respirar. Tuna Luso não estava para brincadeira, não. Nos momentos finais do campeonato, o recanto vai para cima e marca dois gols. É, não teve para ninguém. O campeão amazonense de futsal sub-20 é o Tuna Luso. Final da partida, 5 a 2. A gente mereceu, fez uma excelente campanha, invicto, e a garotada está de parabéns. Agora é pensar na Taça Brasil do ano que vem, né? Só lembrando que essa garotada aqui é a mesma que foi vice-campeão brasileiro em novembro, lá em João Pessoa. E a gente espera que ano que vem consiga fazer até melhor do que isso. Graças a Deus nós fizemos um ótimo campeonato. E é isso aí, nosso time é unido e valeu por tudo. Muito emocionado. E é isso. É campeão! É campeão! É campeão! Nós vamos mostrar agora uma reportagem sobre o acidente na comunidade da Sharpe que vitimou um casal e outras 12 pessoas depois que uma afiação elétrica se rompeu. Uma semana depois, as vítimas tentam reagir dos traumas. No corpo, as marcas. Na memória, o trauma. Para a gente foi um pesadelo. Eu nunca vou esquecer da minha vida. Nunca. De tu acordar de noite e sentir teu corpo choqueando. Tu tem pesadelo. Maria é uma das sobreviventes do acidente que matou um casal e deixou 12 feridos depois que um fio de alta tensão se rompeu. Foi no último domingo, enquanto os fiéis de uma igreja evangélica participavam de um bingo beneficente na comunidade da Sharpe, na zona leste de Manaus. Joelma também foi atingida pela descarga elétrica. Só hoje, ela conseguiu sair de casa. Mas eu não consigo olhar assim, né? E ter medo do fio cair. Mas foi... Não tem nem como explicar, porque é muito triste mesmo. Este peixeiro estava no dia da tragédia. Ajudou a resgatar os sobreviventes. Aí peguei um pedaço de pão e saí. Aí fiquei brigando com o fio. Quando eu olhei, só estava só eu. Aí eu saí tirando de cima do pessoal. A pessoa foi, caramba, estava tudo. Hoje, a empresa de energia divulgou o resultado do laudo que causou o acidente. De acordo com a Amazonas Energia, o laudo técnico apontou que o acidente foi causado pelo corte de linha de papagaio com cerol. Segundo a empresa, cinco dos sete fios que compõem o cabo foram cortados. Os dois que sobraram não suportaram a tensão do próprio cabo, causando rompimento. Segundo os moradores, a brincadeira de papagaio é comum por aqui. E as linhas ficam presas nas fiações. Já outros afirmam que no dia do acidente não tinha ninguém soltando papagaio no local. Tinha um papagaio velho lá pendurado, que ia fazer um tempão lá. E isso que eles levaram para confirmar que tinha sido papagaio, mas não. Papagaio já estava há muito tempo. E na hora não tinha ninguém, não. Uma semana depois do acidente, a empresa de energia já substituiu os fios de alta tensão. Mas algumas vítimas reclamam da falta de auxílio. Aí vieram aqui só uma vez, disseram que ia ajudar. Até agora nada. E eu estou precisando de tomar remédio porque eu não estou bem ainda. Dói minhas pernas, meu joelho dá aquele choque. Cinco vítimas, a maioria crianças, continuam internadas em hospitais da capital. No ano de 2015, nós tivemos 39 incêndios gerados pela eletricidade no estado do Amazonas e 35 só em Manaus. Manaus foi a capital com o maior número de incêndios gerados por eletricidade no Brasil. Isso nos deixa tristes porque a maioria das situações podem ser evitadas em relação à instalação elétrica. Só este ano foram 31 ocorrências. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho